Domingo é dia de clássico carioca no Brasileirão! Flamengo e Fluminense! A partir das 2h da tarde, a gente entra no ar na FláTV+, com imagens e conteúdos exclusivos! E às 3h, nosso sinal abre no YouTube e no Facebook! Às 4h, já tem bola rolando! A transmissão é em áudio e totalmente rubro-negra! Vai abrindo o caminho no meio e tenta o passe para o Gabi, achou! Olha o Andréas passando, é para ele, botou na frente para bater! Tocou para o Gabi! É para comemorar! E você já sabe, se tem Fla-Flu no Maraca lotado, a FláTV é mais Flamengo para você! Quando estamos trajados de Mengo, não tem erro, né nação? Afinal, roupa do Flamengo é roupa de gala! Mas vocês sabiam que o designer Gilson Martins lançou uma coleção de bolsas e mochilas em parceria com o mais querido, todinha inspirada no Flamengo, é claro, mas também no Rio de Janeiro? Antes de apresentar as peças para vocês, vamos mostrar todo o processo criativo que acontece antes das bolsas chegarem nas lojas do Mengão. Confere aí! Música Música A gente está aqui na linha de produção da fábrica, eu vou explicar para vocês o processo de produção que começa lá embaixo no corte e vai terminar aqui para subir para o estoque. Aqui é o setor de corte, onde começa todo o processo de produção, as peças dos materiais, os rolos chegam aqui, os cortadores começam a cortar e o primeiro momento, o primeiro setor onde começa a produção de verdade é aqui que é o setor de marcação e montagem. Aqui é o setor de ferragem, é onde a gente coloca todos os metais, as ferragenzinhas, os mosquetons, os cursores. Aqui também serve como um apoio da costura, então os produtos chegam aqui, eles desviram, ali tem uma estufa e eles colocam toda essa montagem para voltar para a costura de novo e fechar o produto. Aqui é o setor da montagem e da colagem, nessa mesa aqui que tem o trabalho mais complexo, é onde vão ser montadas as bolsas para irem para a costura. Se acontecer alguma coisa aqui de errado, aqui vai dar errado o laço. Aqui é mais um setor super complexo, precisa ter muito acabamento também, tem uma parte aqui que é de pintura e outra parte de colagem e montagem das bolsas. Vou mostrar aqui um momento muito legal da fábrica que é mais diversão do que trabalho, é a montagem. Vou mostrar aqui a montagem dessa bolsinha que é a bolsa Ben. E aí, ela tem essa parte aqui que é o morro corcovado, aqui já é a bolsinha, colocamos o nosso cristinho aqui e depois vem a etiquetinha que vai entrar nesse pedaço aqui. Só que para fazer isso, olha, tem um moldezinho, encaixa aqui perfeitamente para depois colocar o corcovado aqui para tudo sair impecável. Aqui é a melhor parte, é o nascimento, na verdade aqui é o berçário. Olha aqui, olha, os bebezinhos aqui. Já estão todos na mesa, pronto, estão sendo, tomando banho, estão passando talquinho, já já eles vão lá para cima para ir para as caixinhas, para, olha, ir para o mundo. O meu trabalho começou assim, o ponto de partida foi a Escola de Belas Artes, quando eu entrei lá, com 17 anos e a minha mochila rasgou. Como eu já sabia costurar, aprendi a costurar desde muito cedo, porque o meu pai trabalhava com decoração, estofamento de móvel, a minha mãe com costura mesmo, com confecção, eles tinham um pequeno ateliê. E a gente, eu e meu irmão, a gente aprendeu a costurar muito cedo. E aí eu desmontei essa mochila, peguei a modelagem, meu pai tinha um material muito forte que ele estava trabalhando com decoração, ele me deu esse retalho e eu fiz uma mochila nova para mim, e coloquei vários bolsos diferentes, divisórios. E quando eu entrei dentro do corredor da faculdade, uma amiga minha olhou e falou, que mochila é essa, que mochila é linda, eu quero uma dessa para mim. Eu falei, foi eu que fiz. Quem você que fez nada? Falei, foi eu que fiz. Então faça uma para mim, de encomenda que eu te pago por ela. E assim tudo começou. Sou irmão do Gilson Martins. E assim, desde criança, a gente teve uma influência muito de Flamengo. E o meu pai é fanático pelo Flamengo. Até hoje a conversa dele preferida é futebol e Flamengo. Então assim, a família tem essa vivência do Maracanã mesmo, do futebol e do Flamengo. O Flamengo já é moda, né? Há muito tempo, porque as pessoas apaixonadas usam. Então você vê nas ruas, o que você mais vê nas ruas, se você quer falar de moda, é uma camiseta do Flamengo, são as pessoas usando. Tem os produtos ali que a gente optou por uma marcação mais discreta, né? O pessoal de lá do marketing também, em conversa com a gente, pediu isso, né? Está querendo fazer uma coisa mais sofisticada. Algo que as pessoas possam usar no dia a dia. Então, algo com mais design, com mais simplicidade, com mais releitura, com edições diferentes. Então eu acho que aí eles vieram para mim e me pediram, me deram esse desafio, que não foi nada um desafio, simplesmente um prazer de fazer. É claro que para a gente foi uma honra, né? Estar trabalhando com uma marca que a gente sabe que é uma marca que é muito forte. Você ver o crescimento da marca, a expansão dela para todo o Brasil, com a força do Flamengo, é algo muito lindo. É muito bom você ver esse novo degrau de muito sucesso da empresa. Gosto das cores, gosto da combinação das cores. O meu trabalho leva muito, eu tenho uma bancada inteira de produtos que tem detalhe de vermelho e preto, porque eu gosto, não sei porquê, eu acho uma cor que além de ser esportiva, em algum momento ela pode ser uma cor refinada, ela pode ser uma combinação muito sofisticada, se você souber trabalhar essas duas cores. As peças ficaram lindas, mais direcionadas para a moda, para as pessoas que queiram curtir uma coisa diferente, de bom gosto. É claro que um dos momentos muito fortes dele é falar de Rio de Janeiro, eu sou um carioca apaixonado também, como o Flamengo, e colocar nas pessoas para elas irem para a praia, para irem para a academia, para irem passear, ir no almoço e assistir o jogo do Flamengo num bar, num restaurante, na casa dos amigos e no Maracanã também. É como ver um filho mesmo, né? É como ver uma criação. Então a gente aqui trabalha muito em conjunto. O Gilson tem toda a concepção, mas a gente acaba como ficar ali do lado, ali participando, a gente vê que é um produto seu também. São 23 produtos diferentes, né? Quer dizer, a gente oferece ali uma gama de, desde o produto porta-níquel, até uma mala de uma bolsa de viagem, uma mochila, quer dizer, uma linha muito variada de produto que pode atender todo tipo de cliente. Olha, essa primeira fase da coleção, eu busquei o que eu tenho de best-sellers mesmo, os melhores produtos, os produtos que a gente sabe que são sucesso na loja, que os clientes adoram, que os clientes repetem a cor do mesmo produto para a gente acertar. A gente está bastante otimista, tá? Com esse projeto. Eu sei que a gente conseguiu um resultado bem legal, tenho certeza que isso vai ser um sucesso. É isso, eu tenho absoluta certeza, uma expectativa muito grande. Estou muito, muito feliz do Flamengo ter me convidado para fazer essa parceria, porque trabalhar forças é muito legal, juntar duas forças é muito bacana. Foi, assim, no primeiro momento um desafio, mas foi muito bom, foi um exercício muito bom de você pegar uma coisa diferente, aplicar no seu trabalho. Todo mundo ficou feliz com isso. Foi muito bom a reação, tanto é que quando a gente, os produtos ficaram prontos, e todo mundo viu na mesa, foi uma alegria constante para todo mundo que participou, que participou, teve cada momento ali, de produto, daqui do corte, da costura, até o acabamento final. Penso o Flamengo 24 horas por dia, fanático mesmo, meu amor infinito pelo Flamengo, chegar no trabalho, trabalhar com o que a gente gosta, é melhor ainda. É com muita satisfação, com muito amor também envolvido nisso, a gente vê a coisa física pronta ali, então é uma alegria, uma satisfação muito grande. Assim, eu particularmente, eu fiquei na expectativa de ver alguém utilizando, até porque nós tivemos a perspectiva de que até o próprio técnico poderia estar com a mochila nesse último jogo. Eu fiquei sabendo em primeira mão, o próprio Jusso falou para mim, me comunicou que ele não tinha, aí ganhou a mochila, eu fiquei bem feliz, fiquei procurando até para ver e vi que ele estava com a mochila, que eu próprio mesmo fiz também, ajudei na produção. Aquela dali passou pelas minhas mãos. Feliz, porque saber que foi um produto que passou aqui pela minha mão, eu cortei, os colegas participaram, e foi produzido aqui com a gente. Espero que todo mundo goste do produto que está para ser entregue na loja e que seja sucesso, e vai ser sucesso, né? Então, acho que é a oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho e conhecerem também a marca, que tem uma história muito legal para passar. E não foi só com o nosso treinador, Dorival Júnior, que as peças fizeram sucesso. Assim que elas chegaram nas lojas do Flamengo, já conquistaram o coração dos rubro-negros, a loja da Gávea que o diga. Eu achei o design bem legal, uma coisa bem carioca, o Cristo Redentor aqui com as cores do Mengão. E muitos eventos vindo, né? Muitos jogos importantes. Acho que tem tudo a ver o clima da cidade do Rio com o Flamengo. E porta-cartão, né? Para a gente conseguir não perder nada durante esses eventos todos. E ir preparando para Guayaquil. Né? Preparando para Guayaquil. Então é isso aí. É lindo, acabamento super legal. E eu protejo também da gente não perder o celular por aí. Gilson Martins chegou aqui mês passado, né? E está vendendo bastante. Essa bolsa aqui que eu estou usando, inclusive, é a que mais vende na loja. E a gente tem também a mochila do Dorival, né? Que é a mochila de couro. Depois que ele aparecer usando ela, esquece. Está todo mundo comprando. Está vendendo bastante. O que eu mais gosto é essa daqui, ó. Bolsa Gilson Martins também. Ela é bem maneira. E eu, particularmente, gosto mais dessa. Mas tem muitas outras bolsas, diversos produtos aqui na loja e está vendendo bastante. Bem legal. Representa muito o flamenguista. Quem é flamenguista tem que ter uma dessa, tá? Porque ela é bem bacana. Tem o Cristo Redentor, o Escudo do Mengão. É muito maneiro. Mais carioca impossível. Então é isso. Vou aproveitar para fechar o vídeo de hoje em grande estilo. Literalmente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. FlaTV é mais Flamengo para você. e até a próxima.